E isso aí, família palmeirense. E aí, pessoal, como vocês estão? Eu estou ótimo. Então a gente tem aí, ó, o Palmeiras pode ter retorno de jogador depois de dois meses sem estar jogando como titular. Tem a Leila Pereira falando que pode ajudar o Palmeiras ainda mais retorcedores. E muito mais no vídeo de hoje. O cara tá na rede muito mais que 90 minutos. Então, roda a vinheta! Avante, família palmeirense. E aí, torcedores e torcedoras, como é que vocês estão? Eu estou ótimo. É, família? Pessoal, é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Eu sou o Rodrigo Carta, aqui do Carta na Rede. Pessoal, caiu de paraquedas. Se inscreve, deixa o like, clica no sininho e comentem. Tudo isso é muito importante. Se inscreve aí pra gente bater nossa meta de 100 mil inscritos. Pessoal, o jogo de hoje, Goiás e Palmeiras, ele... Pra você assistir esse jogo, eu recomendo pra vocês a Connect Plus. Link aqui embaixo na descrição. E vocês podem assistir filmes, séries, jogos do Palmeiras e também aí desenhos. Tudo, tudo, tudo por um ótimo preço. Clica no primeiro link e menciona aqui o cartinha. Tamo junto. Então é o seguinte, pessoal. Eu queria já trazer um assunto logo de cara. Todo mundo... Pelo menos assim, né? O pessoal sempre comenta muito do Guerra, né? Ah, o Guerra poderia jogar. O Guerra isso, o Guerra aquilo. Gente, a princípio, o que a gente percebe do Guerra é que aconteceu alguma coisa dentro da CEP que ele... Que o time não quer ele. Nenhum treinador quer jogar com ele. A gente não vê motivação por parte do próprio presidente do Palmeiras. Ninguém comenta sobre o jogador. O contrato dele está encerrando agora em dezembro. Não houve renovação. Não houve... Sabe? Não houve nada, nada, nada. Pelo menos que eu me lembre. Até agora não tinha havido renovação. O Palmeiras não conseguiu emprestar o jogador. O jogador foi emprestado. Se lesionou. Aconteceu muita coisa nesse meio tempo. E isso, gente, demonstra que tem alguma coisa aí. Só que ninguém explica o que é. Ninguém fala o que está acontecendo. A gente vê o Guerra, ele se encontrando com alguns torcedores do Palmeiras. Isso daí é interessante. Eu acho que isso acaba nem tendo consentimento do clube. Porque acaba usando a imagem do jogador. Eu acho legal o cara fazer isso. Porque ele acaba demonstrando um pouco o jeitão dele. Que ele é um cara gente boa, tudo isso. Só que precisa mais do que isso. Precisa muito mais, gente. Não tem jeito. Precisa mais do que isso. Então eu acho muito difícil o Guerra, principalmente nessa fase final de campeonato aí, né? Do final do ano. Próximo do contrato dele. Mesmo eu sei que o campeonato vai até ano que vem. Mas até essa fase aí, o Guerra ser utilizado. É jogo duro. Paciência, né? Comente aqui embaixo o que vocês acham disso daí, pessoal. Família, então a gente tem aí também o Ramírez. Que pode ser o jogador que voltará para o Palmeiras depois de dois meses sem a titularidade. Então hoje pode ser um dia que ele retorna para o Palmeiras. E para a partida de hoje, sendo que o Palmeiras está com muitos desfalques, né? Mesmo assim a gente sabe que talvez, se eu não me engano, acho que o Danilo acabaria voltando. Então a gente tem aí um retorno, um possível retorno do Ramírez para a titularidade do Palmeiras. Um jogador muito questionado, um jogador que não entrega o que ele vale, o que ele está sendo pago mensalmente. É um ativo do clube, a gente não pode também desmerecer. Mas a gente não pode aceitar um cara que aparentemente não tem vontade de jogar, né? Não demonstra, cara. Não dá para entender o que o cara tem, sendo que o cara já foi muito bem. É lesão. Acho que só isso explica. Então na data de hoje, no jogo do Goiás, a gente pode ter o retorno do Ramírez, né? É jogo duro, mas vamos torcer para que o Verdão consiga realizar uma boa partida, né gente? Pessoal, então não se esqueçam, a gente tem um sorteio das nossas camisas. Esse sorteio está sendo realizado no canal do Sérgio Del Seis. Aqui embaixo o link na descrição, tá? Se inscreve lá e se inscreve aqui no Carta. E a Leila Pereira, pessoal, ontem ela falou sobre o Hulk, né? Eu achei muito interessante porque é bem numa época de eleição, né? Então, cara, essas coisas, né? Ela está tentando se eleger conselheira e o ano que vem provavelmente ela tente a sua candidatura aí para presidente, né? Ela mesmo já meio que assumiu isso. Então ela, a Leila, chegar na data de hoje e falar que ajudaria com o salário do Hulk é dizer que você faria isso assim para se aparecer, né? Obviamente, ela é uma das pessoas, como eu já trouxe, que eu acho que ela teria aí uma obrigação, muitas aspas, de ajudar se ela pode e ela quer influenciar isso no seu patrocínio, seria ótimo mesmo. Mas eu acho que nesse momento acaba sendo muito por questão política. Mas a Leila, cara, ela falando do Hulk e tal, eu já trouxe para vocês informações do Hulk, que tem o Porto em cima, tem tudo isso. Eu também queria falar esse papo de, ah, o Hulk vende camisa e se paga. Gente, isso daí não existe, já é comprovado. Jogador no Brasil não vende camisa e não se paga. Provavelmente, a Leila ajudando o Hulk aí, né? A Leila ajudando o Palmeiras nos salários do Hulk, nos vencimentos dele, seria importante porque ela poderia utilizar ele em marketing da faculdade, em marketing lá da empresa de crédito dela, poderia ajudar com o Avante, poderia ajudar com um monte de coisa, né? Isso daí entraria naquele direito de imagem que a gente fala, né? Que o jogador recebe. Então eu acho que seria uma boa, principalmente por causa disso. Seria um momento onde ela conseguiria aí, né? Dar uma grande força para o time, sem dúvida nenhuma. Fechou, família? Pessoal, é o seguinte, se você gostou desse vídeo, vem aqui embaixo, se inscreve, amassa o like, clica no sininho e também comenta. A inscrição de vocês é muito importante para a gente subir aí e bater nosso 100K para chegar no sorteio da camisa. Valeu, um grande abraço, vamos nessa e falou!